Olá pessoal, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva aqui do Eduardo Castro, que está na comitiva do Governo do Distrito Federal. Obrigado pelo seu tempo antes de mais nada. E eu quero saber, Eduardo, o que veio fazer a comitiva do Governo Federal, do Distrito Federal, aqui no Web Summit esse ano? Bom, a gente está com tratativos direto com a organização do evento com o objetivo de levar o Web Summit para o Brasil, mais especificamente para Brasília. Nosso objetivo é realizar cinco edições nos próximos anos, lá em Brasília, e vai ser um evento com foco no público nacional e no público da América Latina. Hoje o evento já acontece em três continentes, o objetivo deles é expandir para todos os continentes do mundo. Já está abaixo do martelo que vai ter uma edição no Brasil, e agora o objetivo é decidir em qual cidade isso vai acontecer. E acho que a gente já pode dizer que Brasília é a cidade favorita. A gente está muito empolgado para levar esse evento para lá. O governador do Distrito Federal, o senhor Ibanei Socha, ele está aqui no evento, ele ficou vislumbrado com o evento, adorou o que viu. Já formalizou uma proposta de apoio e um compromisso com a organização, de que a gente vai ajudar eles a fazer, que a gente está preparado para ajudar. Que Brasília tem condições, tem rede hoteleira, tem ecossistema, tem empresas, tem espaço para esse evento acontecer. E a gente está muito empolgado para que isso aconteça e seja um grande sucesso. E coloque tanto Brasília quanto Brasil nos holofotes do ecossistema de tecnologia no mundo. E o Web Summit enquanto talvez o maior e o mais importante evento de tecnologia que acontece hoje no planeta, a gente acha que isso vai ser uma grande oportunidade para a nossa cidade, para o nosso país. Por isso a gente está tão empolgado. Muito bom, vou me dar essa pergunta então. Quais são as oportunidades que você acha que pode gerar, tanto em economia, desenvolvimento tecnológico, e, sei lá, atração talvez de novas empresas e talentos que trabalham nessa área também. Você acha que é uma estratégia para que isso aconteça não só para Brasília, como você mesmo disse, para o Brasil todo e quem sabe dentro do movimento América Latina, um evento desse lá no Brasil, né? Isso, com certeza. Como a gente já observou que essa semana o Web Summit é um evento muito internacional. É impressionante a quantidade de pessoas de diversos países diferentes que circulam no evento, empresas de vários lugares, ecossistemas representados aqui dentro de vários lugares diferentes, investidores de vários lugares diferentes. Então a gente acha que levando esse evento para Brasília é uma oportunidade de levar essas pessoas para lá e conectar as empresas do Distrito Federal e, claro, as empresas do Brasil que também vão estar presentes, mas o nosso grande foco são as empresas do DF para conversar com essas outras empresas, com investidores, com parceiros e para que eles façam negócios, para que eles contratem gente, para que eles vendam, para que eles consigam investimento e, dessa forma, sejam capazes de crescer cada vez mais, gerar cada vez mais emprego e, enfim, gerar cada vez mais valor para a sociedade e ir levando o nosso ecossistema junto, né? Que é o nosso maior interesse é que Brasília se firme. Nós já somos um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil e o nosso interesse é que cada vez mais a gente fique ali no topo e seja um ecossistema cada vez mais rico e pujante, né? Muito bom. Eu queria saber agora, em relação ao ecossistema que já existe no Brasil, né? Além do Digitalks, a gente tem o Digitalks Expo, tem outros eventos de tecnologia, tem campus party, tem, enfim, eventos diferentes, às vezes, que eles se complementam, né? Como que você acha que isso vai conviver junto com o Web Summit? Gente, vou só te dar um exemplo, aqui no Web Summit a gente vê vários eventos dentro de um evento só, né? Tem arenas, áreas, conferências e tal, que tratam, às vezes, de temas diferentes para públicos diferentes. Você acha que há uma abertura de a gente trazer o ecossistema que já existe no Brasil para dentro de um Web Summit no Distrito Federal ou isso caminhar em paralelo? Como que é a sua visão? Imagino que ainda não tenha sido as tratativas em relação a isso, mas como você acha que isso pode se conectar? Não, com certeza se conecta e colabora, né? Então, a gente está falando de um ecossistema, a gente está falando de vários atores. Uma vez que entra um evento como o Web Summit, que é um evento gigantesco, e você consegue colocar Brasília nos holofotes, naturalmente, todo ecossistema ganha com isso, porque você vai levar grandes parceiros para conhecer Brasília que, outrora, se não fosse pelo Web Summit, não conheceriam e não investiriam. Isso, naturalmente, vai levar oportunidades para todo mundo da cidade. Então, a gente não acha que é um ambiente de concorrência. Esses eventos não acontecem ao mesmo tempo, eles acontecem de forma espaçada, em períodos diferentes do ano. E uma vez que a gente desenvolve o ecossistema, que é o mais importante, é o nosso maior objetivo, a gente acha que todo mundo ganha. E, por isso, todo mundo vai colaborar e vai se ajudar. E a gente já está percebendo isso lá de Brasília. Então, a gente já tem diversos parceiros lá, que, inclusive, realizam outros eventos. Eles sabem que nós estamos aqui, sabem que o governador está aqui, com o objetivo de levar o Web Summit para Brasília. E todo mundo já está mandando mensagem empolgado. Falou, cara, que bacana que vocês estão aí, isso é muito importante, vocês têm que trazer isso para cá. Conta com a gente, o que a gente puder ajudar, chama a gente para participar disso. Então, a gente já está percebendo do próprio ecossistema lá do Distrito Federal que não há esse espaço de concorrência. Pelo contrário, todo mundo ganha e eles vêm na própria ida do Web Summit como uma oportunidade para a Brasília crescer como um todo e eles se beneficiarem também de forma indireta. E também participar do evento junto com a gente. Muito bom. Eu já quero conversar com vocês aí para a gente levar o Detox para Brasília também. A gente já teve três edições lá em Brasília. Queremos voltar com uma edição do Detox lá e está envolvido em tudo isso. Eu, acho que uns três, quatro anos atrás, quando eu ouvi a primeira notícia que o Web Summit tinha intenção de ir para o Brasil, fiquei muito feliz mesmo porque eu concordo com você. É um complemento ao ecossistema. Quanto mais, melhor. Quanto maior a gente for, mais conhecimento a gente vai levar para o Brasil como um todo e mais negócios para as empresas também. Com certeza, vocês são bem-vindos. O secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, Gilvan Massimo, e o governador do Distrito Federal e Ibanez Sochi já conhecem o Digitalks. Eu já dei uma brifada neles em relação ao evento. Eles estão empolgados para apoiar e vocês são parceiros. Então, quando quiserem, é só chamar a gente que a gente está preparado para apoiar vocês. Que bom, que bom. Vamos continuar essa conversa então depois. Inclusive, a gente conseguiu uma entrevista com o secretário Gilvan, que a gente vai fazer em texto ali com ele e vai publicar aqui no portal Digitalks. Então, acompanha aqui no portal Digitalks mais notícias sobre o Web Summit no Brasil e o que o governo do Distrito Federal está fazendo para conseguir conquistar. Porque é uma disputa mesmo. Todo mundo quer o Web Summit. E que bom que as conversas estão avançadas. A gente vai conseguir ter uma boa estrutura lá. Obrigado, Eduardo. E até uma próxima. Eu que agradeço. Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado.